E ainda falando de arte, cultura, música, como antes nós havíamos prometido, estamos com três convidadas super especiais aqui no nosso estúdio, Ana Lélia, Carol Melo e a Elaine Doria, cantoras maravilhosas, que vão conversar com a gente sobre o Elas Cantam de Javan. Meninas, boa tarde, bem-vindas. Obrigada, Ariane, obrigada ao Novo Brasil por sempre ceder esse espaço maravilhoso para a gente falar de arte, de música aqui da nossa capital. Obrigada, muito boa tarde para todo mundo que está escutando a gente. Uma delícia estar aqui de volta, falando desse trabalho tão gostoso que a gente faz junto. E agora com a nossa mais queridíssima Elaine Doria aqui, que está se unindo ao grupo. Oi, gente. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pelo convite. Estou muito feliz e vamos nessa, né? Vai ser lindo demais. Vamos então começar pelo início, não é? Contem aí do que a gente está falando. Elas Cantam de Javan, o nome é auto-explicativo, mas é um projeto reunindo mulheres para homenagear a de Javan. Qual que é aí o centro desse trabalho de vocês? Ariane, esse é o nosso quinto, Carol. O quinto Elas Cantam de Javan é um coletivo feminino, que começou comigo, Carolzinha, e depois foi crescendo, crescendo. Fomos chamando várias cantoras, representantes da música, da cena de Brasília, que é tão diversa, tão bonita, tão colorida e tão talentosa. E uma das nossas convidadas, que depois se juntou ao grupo e é incrível, que é a Larissa Vitorino, teve a super ideia de montar uma banda feminina, né, Carol? Você quer falar um pouquinho mais da banda? Ah, vai ser lindo. O grupo, na verdade, começou em 2019. A gente fez várias versões. Fizemos Roberto Carlos, fizemos algumas de Rita Lee. E agora veio a ideia aí de mudar um pouquinho e fazer Elas Cantam de Javan. E a Larissa está aí na direção musical desse novo show. Maravilhosa. E montou uma banda só de mulheres incrível. Então, vamos ser assim, oito cantoras no palco, com as musicistas, contribuindo com a banda, e acredito que vai ser um super espetáculo. E agora nós temos a Elaine conosco, com essa voz maravilhosa. Ela era amiga da Larissa, agora é minha amiga da Elaine. A Elaine da Boa Tarde, a gente já sente o drama, né, do Mozerão. Boa Tarde, a cidade trem. Boa Tarde, né, Maravilha? Ai, gente, obrigada. Eu estou sem palavras. É inenarrável a minha alegria nesse projeto. Conta pra gente, assim, eu acho que talvez o ouvinte fique curioso. A gente sabe que pro artista é desafiador preparar um espetáculo ali, talvez já sozinho. Ou, enfim, definir as músicas que vão ser cantadas, a ordem das canções, os arranjos e tal. Agora, em grupo, com tanta gente envolvida, tantas mulheres, claro, pensando no mesmo objetivo, mas ali reunidas, quais que são as dores e as delícias dessa experiência em conjunto que vocês estão vivendo? Olha, eu não consigo te dizer quais são as dores, porque eu não ouvi nenhuma. Olha que bom. É só alegria e mágica, assim. São mulheres incríveis. Algumas eu estou conhecendo agora. Então, são encontros e reencontros da vida e é maravilhoso. E cada uma tem uma bagagem, né? É muito legal, porque, assim, como são oito cantoras, cada uma tem seu próprio estilo. E traz essa sua característica pro arranjo da música, né? Pra vibe de cada canção que a gente tá cantando. E você falou sobre a escolha da música. Eu continuo dizendo que a gente tira no palitinho, né? A gente faz ali quem vai cantar qual. Porque escolher Djavan foi muito difícil. A gente quer cantar todas, né? É um repertório muito rico. 75 anos de Djavan, né? É uma loucura. A gente não para pra pensar sempre, mas é música... Ele é genial, ele é mestre. Então, assim, quando a Larissa deu a ideia de... Gente, falou, gente, vamos fazer Djavan. Eu falei, meu Deus, nada mais merecido. E quando a gente começou a cantar é que você entende a riqueza. Realmente, a gente canta, mas quando você monta um grupo e você realmente estuda o repertório, você vê a nossa riqueza, a música popular brasileira. Que bom que a gente tem a Nova Brasil, que valoriza muito isso. O tesouro, que é a música brasileira. Então, assim, é uma honra, né? Juntar esse tanto de mulher. E, Ariane, e ouvintes da Nova Brasil, a gente tem esse grupo também para a gente falar dos nossos projetos individuais, mas também para mostrar que quando a gente se dá as mãos é que a mágica acontece. Principalmente quando você fala de oportunidades para as mulheres, de oportunidade de igualdade no trabalho. Então, esse grupo quer muito mais do que apenas cantar junto. A gente quer passar. Só de estar no palco, esse tanto de mulher, a gente quer passar essa mensagem de que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu queria também falar duas coisas. Além da Elaine, a gente tem Marcinha Tawil conosco. A ex-apresentadora da MTV, Sabrina Parlatori, que está vindo de São Paulo para cantar conosco. Nós temos Márcia Witzak, que vai apresentar o show. Maravilhosa. E nós temos os nossos parceiros, a Cufa DF, nós convidamos a todos que estão nos ouvindo que derem a honra de cantar de Javan conosco. Se puderem levar um quilo de alimento não perecível, será repassado a Cufa. Esses nossos projetos, elas cantam, a gente tem sempre esse objetivo, né, Carolzinha? Quer falar um pouquinho? Essa pegada mais social, né? A gente percebe que a música, ela traz cura e pode levar ajuda, assim, para muito longe, né? E, dessa vez, nem tão longe, pertinho da gente, tem tanta gente precisando. Então, quando a gente se junta para fazer, graças a Deus, o Elas Cantam, ele sempre teve essa pegada social, né, de ajudar quem está precisando através da música. E a gente tem parceiras aí no Grupo Maravilhoso, Natália Cavalcante também, Andréa Souza, que estão aí com a gente. Então, assim... E a Elaine tem exatamente essa pegada também. Exato, exato. Dessa vez, a Ana Clara Hayley está lá em São Paulo, não conseguiu ouvir. A Dani Firme também só viaja. A Dani é famosa, né, gente? Vamos combinar? A Dani é famosa. A Dani está com a unge do lotada, mas ela é nossa e boi no lambi, né? Muito bom. Então, assim, é muito bacana, muito gostoso fazer isso. No final, a gente sai com um coração cheio de gratidão, assim, por poder estar levando música boa aí para a cidade e ajudando esses projetos. Tem uma surpresa. Tem uma DJ apresentando o show no começo. A gente conta? Fala um pouquinho dela, gente. Ontem. Olha, eu a conheci no Réveillon. Organizei uma festa de Réveillon, uma coisinha básica, pequena. E a DJ Ana Cris foi aquela grata surpresa que apareceu lá, foi nossa parceira na festa e fechou a pista com chave de ouro. Ela tem um som maravilhoso, muito voltado, assim, para nós mulheres, essa pegada no som dela. Você consegue sentir a leveza, a doçura e ela vai estar lá, né? Não vamos contar em que momento, mas ela vai estar lá contribuindo com o trabalho dela também. Vamos já aproveitar, então, e passar o serviço completo. O que mais vocês puderem adiantar aí que o público pode esperar? É, quinta-feira, 4 de abril, não é isso? Isso. A partir de que horas, aonde, quanto tempo de show? 20 horas, 20 e 30. A partir das 20 e 30, lá no Clube do Choro, a gente espera você, hein? É isso aí. Ingressos pelo Bilheteria Digital, gente. Vocês podem adquirir os ingressos pelo Bilheteria Digital. E tem cartazes espalhados pela cidade aí. Se as suas cartazes delas cantam de javão, é só clicar no QR Code. Nas nossas redes sociais também. Nas nossas redes sociais. Tem o link do Bilheteria, onde você pode adquirir o seu ingresso. E estamos aqui na Nova Brasil, que sempre dá sorte para a gente. Quer dar sorte? É chegar aqui na Nova Brasil, pronto. Está batizado o show. É isso aí. Isso aí. Ô, meninas, me tirem uma dúvida minha. Vocês já homenagearam outros tantos artistas. Citaram aí a Rita Lee, Roberto Carlos e tudo mais. Como é que é esse processo de escolha? De quem vai ser homenageado? Porque a gente pensa na cena da música brasileira. Surgem, sei lá, dezenas de nomes especiais. De gente com carreiras brilhantes, muitas músicas. Imagino que chegar um nome consensual para cada espetáculo que vocês trabalham. Não deva ser muito fácil, né? Você disse exatamente aquilo que a gente pensa. Nós começamos com Elas Cantão Roberto Carlos. Tivemos o privilégio e a sorte de ter o maestro Eduardo Lages, maestro do Roberto Carlos. Ele veio se apresentar conosco e deu muito certo. O teatro ficou lotado. Era a Casa Thomas Jefferson. Foi lindo, foi muito especial. E logo em seguida a gente já planejou Elas Cantão Jobim. A gente já estava negociando a presença do Daniel Jobim conosco. E aí chegou a pandemia. E a pandemia parou tudo. Quando acabou a pandemia, nós voltamos com tudo. E aí foi difícil escolher. E foi de Ribeiro que escolheu Rita Lee. Foi de Ribeiro que escolheu Rita Lee. A gente estava bem na dúvida, né? Estava. E ela deu a ideia. Falou, vamos fazer Rita Lee. É uma mulher forte, já que é um grupo de mulheres, né? A Rita Lee ainda estava entre nós na época. Que bom que deu certo de fazer. Uma homenagem. É uma homenagem para ela, com ela em vida. E depois acabou, que a gente repetiu várias vezes, que acho que todo mundo ficou com um gostinho, aquela saudade de ouvir Rita Lee, né? Foi. E foi, assim, muito emocionante. E o que a Elaine sugeriria para o próximo? Já estou pensando... A Elaine pensa que ela só veio para o primeiro de vários, Elaine. Eu sugiro Gilberto Gil. Demais, hein? Padrinho da minha banda, banda brasiliana. Sugiro Gilberto. Gilberto é maravilhoso. Nossa, e agora com o Gilson dá para fazer tanta coisa. Nossa, dá para fazer tanta coisa. O Gilson também são maravilhosos. São maravilhosos, é verdade. É, dá para a gente ir pensando, hein? Está dito no rádio, hein? Está dito no rádio. Não tem como desfazer, agora foi. Não tem como desfazer. Já fez o laço. Meninas, uma hora e dezesseis minutos. Será que eu posso pedir uma palhinha para vocês? A gente está sem instrumento nem nada. Ih, vai com a tela. Mas será que rola? Uma capela, né? Não é isso. O que vocês quiserem. Então, vamos fazer um pedacinho de sina? Então vai, bora. Vamos lá? Ao vivo para vocês, nossas cantoras maravilhosas. Ana Lélia, Carol Melo e Elaine Doria. Vamos lá. Não, não. Tudo mais, pura beleza, jaz. A luz de um grande prazer é irremediável, neon. Quando o grito do prazer açoitar o arreveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom. Que sá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som. Como querer, Caetania, o que há de bom. Demais. Uma palhinha aí pra você, amostrinha. E se a Larissa tiver ouvindo, ela vai ficar muito brava, porque a gente não abriu as vozes. Mas a Larissa não tá aqui pra tocar o violão, não. Mas isso foi estratégico. A gente não abriu porque abria surpresa pro show. Deixar o gostinho pra vocês. Que abriu as vozes, gente. Dividir as vozes. Dividir as vozes. Porque é um grupo com tantas cantoras. A gente faz aquele arranjo especial. Cada uma tem uma voz diferente. E tá lindo demais. A Larissa arrasou no arranjo que ela fez. Verdade. Mas a gente não pode mostrar isso aqui. Não, senão. Já tá maravilhoso. Do show, né? Como melhorar. Isso aí fica pra quem for assistir a gente. Muito bem. Vamos fazer aqui, então, a lista completa de quem tá envolvido nesse projeto. Então, a gente tem as cantoras Ana Lélia, Larissa Vitorino, Carol Melo, Andresa ou Andressa Souza? Andressa Souza. Andressa Souza, Natália Cavalcante. Temos também a ex-apresentadora da MTV, Sabrina Parlatore. A cantora Márcia Tauil e a Helene Dória. E aí temos também a banda feminina. Ana Gabi, Luciana de Oliveira, Paula Zimbres e a Larissa Vitorino. É isso, não é? É forte. É, gente. É, a coisa vai ser. O negócio vai ser pauleira. Vai ser pauleira, gente. É uma gig de responsa. No Clube do Choro, que é assim, lugar maravilhoso. É um lugar mais abençoado, né? Você pisa naquele palco. É como pisar aqui na Nova Brasil. Tá abençoado. E com a Marcinha apresentando que a própria chamada já diz, né? Que é a queridinha dos artistas de Brasília. Ela tá sempre incentivando. Ela tá em nossos corações. Tá em nossos corações. Então vai ser uma noite muito especial. E a gente convida vocês pra falar. A gente convida o Djavan também, se estiver nos ouvindo. Djavan, por favor. Somos fãs. Somos fãs. Somos fãs. Muito bom. Então, olha, quinta-feira, a partir das oito e meia da noite, Clube do Choro de Brasília. Ingressos bilheteria? Bilheteria digital. Muito bem. Vou colocar lá. Elas cantam Djavan, que já vai direto pro link. Convidamos também, novamente, quem tá nos ouvindo que puder e que puder levar um quilo de alimento não perecível, o pessoal da Cufa estará lá conosco. Muito bem. Muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho de cada uma de vocês. Eu acho que todas nós, mulheres, é impossível a gente olhar pra vocês e não sentir representação, força, vitalidade. Então, parabéns pelo trabalho e mais sorte ainda nesse e nos outros projetos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Nova Brasil. Obrigada, gente. Voltem sempre. Beijo. Beijo.